Esse é o diploma do Jonas. Ele estudou numa Unicel. Unicel é a prefeitura levando as melhores universidades públicas do Brasil para perto de você. São 31 CELs com cursos de graduação e pós-graduação para toda a população. E tem diploma? Tem. Ele é concedido a todos os universitários que se formam na Unicel. Unicel. Mais formação e qualificação aos cidadãos. Prefeitura de São Paulo. Fazendo o que precisa ser feito. Então, vamos lá.